Fala galera, aqui é o Pietro, sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa série de Minecraft E galera, hoje nós iremos explorar aquela casa que tem no Nether Não é casa, é negócio que sempre tem, só que eu não sei o nome Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho sem mais enrolações Então galera, vamos lá Entra no portal e bum E bum, e bum, e bum O fã que eu apaguei um pouco tinha deixado É pra lá galera Eu morri que ela veio, perdi toda a minha armadura de ferro, tudo Que eu tinha de bom Jogando isso aqui que eu ganhei do carinha Eu joguei pra acertar lá na casa assim, e morri E eu esqueci do meu escudo Vai, deixa galera, deixa Eu tô um burro velho aqui, ó, vou morrer novamente Nossa senhora, vou ter que pegar bastante coisa Então galera, já volto Então galera, vou indo lá Mas eu morri Porque eu tava fazendo a ponte A gente acertou Vai ter que fazer um escudo Mas agora vai ser Eu nunca ia te dar Eu nunca ia te dar Eita, galera Matei, mas caí Agora eu não vou precisar pegar tanto negócio Olha ali, se eu ando, né? Então, meu Deus, acabou a minha frecha Mas não tem um cunho 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 Já volto Consegui galera Agora só falta Desse bairro Na cara O que eu preciso matar É esse daqui Eita Vou morrer Tchau Eu não trouxe carne Eu tenho que mudar Para o modo fascista Só para me dar uma recuperada Na minha vida Só para me dar uma recuperada Na minha vida Que eu não canto mais Perder as coisas Então Onde que nós vai Onde que tem as coisas Para nós vir Meu Deus Ai Quase que eu caio daqui Em nenhum lugar mais Para ir Está tudo arrebentado Essa casa não é nada De mochão Só um lugar Meio de bosta Cheio de zumbi Para eu morrer Só Quase que eu caio Aham Galera Aqui que era a casa É isso Então vamos procurar Baú Tem que precisar Sela Para a nossa série Só que eu vou Depois Aqui Está tudo destruído Cadê o lugar Cadê o lugar Mal Ou ruim Peraí Eu vou vir aqui E às vezes eu acho Alguma coisa É Aqui eu posso achar Por aqui Aham Aqui em cima Nossa Nossa Essa foi boa Eba Ferro Com meu ferro Galera Acabou Nossa Nossa Que beleza Bota Pra cá Tem poeira Que esposa Aqui Tem de maim Nada Também Vamos explorar O outro lugar Galera Esse mundo azul Depois eu exploro ele Tem árvore azul Que coisa é essa Bissalde Isso aqui eu acho Que faz armadura Sabe aquela armadura É bem boa A melhor armadura De maim Trash Melhor arma Mas que fica aqui Não sei Na volta eu arranco tudo Galera Então galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve aí no canal E ative o sininho Falou Fui Fui